Música Povos antigos tinham o costume de construir monumentos e atribuir-lhes valores simbólicos, muitas vezes sagrados ou divinos. Obeliscos, por exemplo, são estruturas de pedra em forma de agulha que desde o Antigo Egito tinham função de proteção. Muitos passantes devem imaginar qual história está por trás do monumento que divide o final da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Um obelisco. Ele mede mais de 18 metros, pesa 27 toneladas e foi feito com granito do Morro da Viúva. No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro vivia um período de completo descaso sanitário e urbanístico, principalmente o centro da cidade, que tinha ruas estreitas e muitos cortiços. Em 1902, o então presidente da República, Rodrigues Alves, nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito da cidade, então capital federal. A intenção era realizar uma grande reforma na cidade, nos moldes da que havia sido feita em Paris. De posse do cargo, nosso novo prefeito, Pereira Passos, chamou Paulo de Fronten para essa transformação e, com a ajuda do sanitarista Oswaldo Cruz, tirou da cidade o apelido de Cidade da Morte e a transformou na Cidade Maravilhosa. Uma das medidas tomadas foi a construção da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco. Com quase 2 quilômetros de extensão e 33 metros de largura, ela faz a ligação entre a Praça Mauá e o Aterro do Flamengo, que ainda não existia naquela época. A obra derrubou quase 600 prédios, mas em seis meses o corte da avenida estava concluído. No dia 15 de novembro de 1905, a Avenida Central foi inaugurada com uma grande festa que marcou a história da cidade do Rio de Janeiro. Foi no obelisco da Rio Branco que ocorreu um episódio pitoresco da política brasileira. Vitoriosos após a Revolução de 1930, os gaúchos que vieram à posse de Getúlio Vargas amarraram seus cavalos no obelisco, que ficava em frente ao Palácio Monro, antiga sede do Senado. A escolha do obelisco não foi à toa, já que ele era um símbolo da moderna capital federal. Era um gesto que simbolizava o domínio sobre o país. Após a transferência da capital para Brasília, o Palácio Monro abrigou várias instituições até ser demolido em 1976. No seu lugar ficou uma praça e um monumento, o Jardim e o Chafariz do Monro. Originalmente, o Chafariz foi instalado na Praça XV, entre o mar e o Paço Imperial. Em 1960, foi levado para a Praça da Bandeira e, três anos depois, foi transferido para o local que está atualmente, o Jardim do Monro. O Chafariz do Monro foi feito em 1861, na França. Poucos anos mais tarde, durante uma exposição em Viena, foi adquirido pelo Imperador Dom Pedro II. O monumento tem várias figuras decorativas, como anjos, estátuas sustentando taças, carrancas de tritões de longas barbas, guirlandas de flores e crianças representando a América, Europa, Ásia e África. Ele impressiona pelo tamanho, tem mais de 10 metros de altura. E nos áureos tempos, os efeitos visuais de suas águas jorrando encantavam a todos. O belo Chafariz do Monro está entre os maiores do mundo e forma, junto com o Obelisco, um conjunto de admirável valor histórico que embeleza a cidade do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL